Estamos de volta e os irmãos Jean e André Azevedo começaram neste domingo mais uma disputa do Rally Dakar. A primeira etapa, eles saíram de Mar del Plata e foram até Santa Rosa de la Pama, na Argentina. Nos carros, Jean Azevedo chegou em 26º lugar. Já nos caminhões, André Azevedo chegou em 15º e ainda tem muita coisa para rolar ainda. E amanhã, aliás, esta manhã, ele falou com a gente com exclusividade para o Jogo Aberto Regional. Confira. Rally Dakar 2012, minha 25ª participação consecutiva, comemorando a jubileu de prata. Eu estou na categoria caminhão e vou conversar com vocês ao longo desses 15 dias de competição. No primeiro dia, teve só 57 quilômetros de especial e 763 de deslocamento, mas foi uma amostra grátis do que vai acontecer nesse Rally. Já teve navegação, dunas difíceis de serem ultrapassadas, carros pegando fogo ao longo desse trecho e alguns acidentes sérios aí, que eu tenho pouca informação até agora. E a segunda etapa do Rally.